Jojo, uma aventura bizarra! Vale a pena? Será? Se liga que eu vou falar isso agora! Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês! Hoje trazendo o vale ou não vale a pena pegar o mangá de Jojo lançado pela Panini! Mas antes, eu queria agradecer a vocês pelos 10 mil inscritos! Jamais imaginei que fosse chegar tão longe! É muita gente que se inscreveu no canal! Estou muito feliz! Então obrigado a todos que acompanham a caminhada do canal desde 2014! Aos novos que chegaram! As amizades que eu fiz! O pessoal que me chama pra conversar! Muito obrigado mesmo! O canal, como eu disse, é de vocês! Eu só sou o Cone aqui falando besteiras na frente da câmera! E claro, já aproveita que se você for novo e tá passando pelo canal, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos! Pra quem inscrito, o Mangalático já adianta o like! Então o nosso vale ou não vale a pena hoje é do mangá de Jojo, Bizarra Isadventure! Um mangá muito interessante, bem peculiar, talvez até mesmo único! Quem diria que o nosso mercado nacional estaria preparado pra receber um mangá com mais de 100 volumes, hein galera? Olha só pra quem imaginava que nunca iria ver obras extensas para o Brasil! Aqui estamos com o lançamento de Jojo pela Panini, um mangá que vai ser bimestral! Essa primeira edição possui 312 páginas com preço inicial de R$ 29,90! Mas aproveita e deixa um link aqui embaixo pra você que quiser comprar, tem um pequeno desconto, então aproveite! O grande ponto que fez Jojo ser lançado aqui no Brasil, e o que é mais interessante, é que ele é separado por arcos totalmente individuais! E como esses arcos são praticamente fechados, não necessariamente você precisa conhecer as histórias posteriores ou mesmo anteriores! Mas é claro que eu não recomendo que você deixe de conhecer o restante da obra, porque tem diversas referências, diversos personagens que voltam e tem toda essa ligação! Afinal estamos falando da história de uma família que passa por diversas gerações! Eu não vou me prolongar muito na história, porque eu já fiz um vídeo, eu fiz um especial de Jojo, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui no card, dá um confere! Eu fiz das 3 primeiras partes, Phantom Blood, que é a primeira, é esse mangá que chegou aqui no Brasil! Então ao invés de focar muito na história, eu vou trazer alguns detalhes interessantes que podem despertar a sua curiosidade pra querer conhecer aí esse mangá! A começar por uma curiosidade muito legal da série sobre a criação de Jojo, Hirohiko Araki, pra quem não sabe, era muito fã dos filmes de ação dos anos 80, principalmente Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone! Aqueles filmes com os personagens mais badass que você já viu, como por exemplo, Stallone e Cobra, que eu sempre utilizo aqui pra eu fazer nos memes! Temos o Rambo, temos o Terminador do Futuro e desse conceito Hirohiko Araki imaginou como seria o combate entre os dois seres mais poderosos do mundo e desse conceito surgiu aí o nosso protagonista Jonathan Joestar e o nosso vilão Jill, um dos vilões mais emblemáticos já criados no mundo dos mangás! Jonathan Joestar é o herdeiro de uma notória família da aristocracia britânica, os Joestar, tudo o que o jovem queria era simplesmente ser um cavaleiro, um bom vivã, viver de forma tranquila e totalmente despreocupado! Porém seus pacatos dias estão para acabar com a chegada do invasor conhecido como Jill Brando, ele fará de tudo pra virar a cabeça de Jonathan pra baixo! Além de sofrer diariamente nas mãos de Jill, ainda há a presença sombria de uma misteriosa máscara de pedra que você só vai saber o que é, claro, lendo o mangá! Essa primeira parte de Phantom Blood lembra bastante aquelas novelas mexicanas, o jeito que começa a história, você fica até meio, putz, como é que essa história faz sucesso? E o incrível é que da metade pra frente ela muda totalmente, vira um Battle Shonen de excelente qualidade! É um clássico! Então galera, você tem que, se você for mais novo, chegou em Jojo agora, eu espere, claro, achar todo aquele dinamismo que vemos nas séries atuais! Porque, principalmente, Jojo influenciou essas séries! Então o legal de Jojo é você assistir a primeira, assistir Phantom Blood, ler o mangá pra conhecer e ver todo o desenvolvimento! É incrível ver o quanto a série muda e por isso que existe o termo bizarro no nome da série, porque realmente é bizarro as mudanças, as caracterizações que Araki faz com seus personagens! É inegável que Jojo criou diversas tendências, uma das séries, por exemplo, tratam dos Stunts, que são seres místicos que obedecem aos seus mestres como monstros treinados pra lutar contra outros! Isso te lembrou alguma coisa? Sou familiar? Por exemplo, Shaman King? Ou mesmo Pokémon? Ou qualquer outro tipo de conceito de monstro que luta pelo personagem? Então, saiba que foi aqui que surgiu esse conceito de monstros controlados por um usuário! Isso tudo criado lá em 1987! Então, esse conceito dos Stunts, que vai surgir depois de Phantom Blood, surge a partir da parte 3, Stardust Crusaders, que foi a saga mais famosa aí de Jojo! Principalmente por conta do anime e dos diversos memes que surgiram! Se você ainda duvida e quer ir um pouquinho mais longe fora do mundo dos animes do que Jojo influenciou, personagens de Street Fighter e The King of Fighters foram inspirados nas sagas de Jojo! Então, é um mangá que tem história, tem desenvolvimento de personagens, há momentos de muita emoção e, claro, de muita ação! Mas, em suma, ele é um clássico produto do gênero Shonen dos anos 80 com um desenvolvimento bem diferente do que você está acostumado! Então, eu digo o seguinte, se você for conhecer Jojo, pegue ele para ler com o pensamento dos anos 80, volte no passado e leia essa obra e fala UAU! Isso aqui é revolucionário! Pense o seguinte, nos anos 80 tínhamos poucos conceitos, por exemplo, o uso de nomes americanos em personagens surgiu com Jojo! Phantom Blood é muito importante para toda coleção porque temos aí o nascimento de um dos vilões mais emblemáticos que vai dar as caras em outras sagas aí! Então, é importante você conhecer, sim, Phantom Blood sendo provavelmente a saga mais fraca de Jojo, mas que se torna a espinha dorsal para os arcos posteriores! Bom, muita gente se pergunta por que Jojo só está fazendo sucesso agora se é uma obra tão antiga, o que aconteceu? Simplesmente porque todo bom mangá precisa de um bom anime, o que não aconteceu com Jojo, teve alguns lançamentos de obras lá nos anos 90 que não faziam jus à obra Em 2012, ali, lançaram um anime muito legal que deu todo esse boom aonde surgiram os memes to be continued das poses famosas de Jojo Muitas referências a bandas clássicas de rock, então mangá que sim, você deve conhecer a fundo a história e ver toda a evolução, desde a história até o traço A Mente Criativa de Hirohiko Araki vai te surpreender com o seu mundo bizarro! E é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vale, não vale a pena! Se você já leu, deixa aí nos comentários o que você achou de Phantom Blood e qual a melhor saga Se quiser conhecer um pouquinho mais desse mundo, acessa o card aí, veja os especiais que eu fiz das três primeiras partes Os três primeiros arcos que vão ser lançados aqui no Brasil E é isso aí, se você curtiu, manda aquele like, compartilha, chama os amigos para o canal 10K em quem diria Muito obrigado, valeu mesmo por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui! O que que é isso aí? Mulher gostosa e pelada!